Fala pessoal, beleza? Douglas Reis aqui e a gente vai aprender como configurar um pixel na monetize por causa desses problemas que está tendo de eventos, então é melhor a gente configurar o pixel em API Então como que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui na monetize Você vai vir aqui em campanhas, aí vai abrir essa tela Você vai escrever o nome do seu pixel, você vai colocar aqui a página de venda Se for o pixel novo, você vai selecionar o novo, se for o antigo, você vai selecionar o antigo Vai colocar aqui, aí você coloca sim, executar no boleto O boleto aqui você vai colocar 10% da sua comissão, ou 10% do seu produto Então, o que acontece? Aqui vai ser R$19,70, 10% porque 10 boletos gerados, às vezes você gera 10% para a venda de 1 E por causa da otimização por valor No Facebook, depois de um tempo que você está anunciando ali Ele libera, além das conversões de compra Ele tem uma outra conversão de otimização por valor Que ele libera, tá bom? E aí você consegue otimizar para as pessoas que tem maior poder de compra Que gastam mais acima daquele valor Então, R$97 para cartão e R$19,70 vai fazer com que o algoritmo entenda Que você quer otimizar por valor para as pessoas que querem comprar no cartão Isso aqui dá muito bom E aqui você vai colocar o ID do seu pixel, tá? Vamos aqui, no gerenciador de eventos, né? Você clica aqui e vem aqui, ó, gerenciador de eventos Vai abrir aqui essa barra Você vem aqui em configurações Tá? Vai descendo aqui, ó, configurações Quando você chegar... Aqui, ó, API Gerar token de acesso Aí você clica aqui Você copia esse token de acesso Aí você volta aqui na monetize Muda aqui, ó API, script Você cola, tá bom? Aí você seleciona o domínio que você quer usar, tá? Para esse... Tá? Você coloca aqui API Executar no checkout, sim, é claro Você precisa ter esses eventos, tá? De checkout Nunca menospreze isso Se você precisa ter Coloca assim E aqui a gente vai pegar, né? O ID do nosso pixel, né? Vai entrar aqui Deixa eu ver O ID do nosso pixel Eu tinha configurado em... Eu tinha configurado em API tudo aqui, cara Aqui, ó Esse aqui é o nosso pixel, tá? Aqui, ó Código do nosso pixel A gente vem aqui Dá CTRL V Galera, isso aqui é uma configuração em API Tá? Uma outra informação muito válida Cara, salva a sua API No bloco de notas, tá? Do Google Drive Não tem segredo Só você vir aqui, ó Selecione o seu Google Drive, tá? Faz uma conta no Gmail Abre aqui um bloco de notas Aqui, ó E cola, cara Pelo amor de Deus Guarda, tá? Porque essa chave de API Salva o seu pixel E também Salva A sua API Essa API tem que ser única Exclusiva E você vai usar sempre ela Tá? Sempre, sempre E toda vez que você fazer a conversão Vai ser pra essa API Se você fizer uma nova Aí vai zerar tudo de novo Tá? Os eventos de conversão Pra essa API, tá? Então você tem que usar essa API Se você fizer outra Vai zerar pra outra, tá? Então é bom você usar sempre Essa API E você vem aqui E salva Salva a sua campanha Pronto Deixa eu ver se eu acho aqui O pixel Aqui, ó Pixel, CBO, máquina de otimização Se você tá fazendo O seu do zero, né? Você configurou lá Você tem que tomar cuidado Com alguma coisinha, tá? Por exemplo, aqui Se eu pegar aqui, ó Criei nova fone de dado Vou colocar aqui, web Certo? Vou colocar aqui, ó Pixel do Facebook Certo? E aí você vai colocar o nome Tudo bonitinho Tá? Um exemplo só, tá? Só um exemplo Você vai colocar O seu, tá? Um exemplo só Só pra você entender Porque às vezes as pessoas Travam nisso aqui E aí você criou lá Seu pixel do zero Aí você veio Iniciou Tudo bonitinho Né? Beleza Você vai Aqui é Wordpress Tem que avançar tudo Até o final E instalar O seu Wordpress Beleza? Aí você fecha Quando é um pixel novo Geralmente Quando você vai criar Aqui a sua API Aqui, ó API Você vai gerar Token É, ele gera automático Tem uns que não gera Automático Aí você tem que fazer As etapas bonitinho Você faz a etapa todinha Quando você colar O seu token Você continua de novo E você conclui A etapa, tá? Clica concluir Beleza? Pra você configurar O seu token Então é isso aí, galera Espero ter ajudado vocês Douglas Jesus Um grande abraço